Olá amigos e amigas da Associação Regina Fiden, um videozinho curto, rápido, para contar uma notícia maravilhosa, uma vitória, uma vitória. A gente fala de vitória quando tem batalhas, é uma batalha o que eu vou dizer? Não, não é uma batalha, mas tudo que envolve Padre Pio, tudo que envolve aumentar o nosso grupo, evidentemente o demônio vai atrapalhar, vai atrapalhar mesmo, vai perseguir, vai atrapalhar. E ontem, quando eu acabei de gravar para vocês a fantástica notícia de que o Padre Pio, que o filme do Padre Pio, o documentário do Padre Pio, eu tinha entrado em contato com uma pessoa na Espanha que me falou com o diretor do filme, e o filme vai ser passado aqui no Brasil, eu terminei de gravar e liberei o vídeo. Logo em seguida, eu não gravei logo em seguida para vocês, porque evidentemente eu queria, eu precisava de um tempo aqui. Logo em seguida, eu recebi no meu WhatsApp uma notícia da senhora Rosimeire, lá da Espanha, que me pôs em contato com o senhor José Maria Savala, que é o diretor do filme, e ela me diz o seguinte, que ela tinha acabado de falar, enquanto eu estava gravando para vocês e pedindo orações, olha como o Padre Pio é eficaz, né? Enquanto eu estava pedindo orações, ela estava trocando uma mensagem com Savala, e ela dizia assim, ela me mandou aqui, olha, eu vou mandar para vocês, mostrar para vocês aqui, ela me mandou o texto da conversa, que ela diz que havia falado comigo hoje, etc., diz para ele, né? Fala até que eu estive em Madrid recentemente, que foi uma pena não ter encontrado com ele, e que eu me pus à disposição para divulgar no nosso canal o filme do Padre Pio, quando o Padre Pio saía aqui no Brasil. E ela diz para ele assim, creio que o Padre Pio quer ir ao Brasil. Eu estou traduzindo, ela fala tudo em espanhol isso aqui. Aí ela pergunta se o filme já está com legendas em português. Ele diz, aí ele responde, não, mas o distribuidor do Brasil se encarregará de legendá-la sem problemas. Diz ele, excelente notícia. Quer dizer que ele gostou da notícia e vai começar a providenciar a vinda do Padre Pio. Agora é rezar para que seja rápido, vamos rezar. Todos vocês podem rezar para que seja rápido. Ela me manda também, logo em seguida, um vídeo dele, um vídeo dele que ele mandou para ela. Portanto, na hora que eu ainda estava aqui comentando com vocês, um vídeo dele onde ele diz que ele estava em San Giovanni Rotondo, lançando o vídeo num teatro, num cineminha que tem lá em San Giovanni Rotondo, mas que era interessante porque ele estava na terra do Padre Pio e muita gente que conheceu o Padre Pio estaria assistindo aquele documentário. Eu vou então colocar aqui depois do vídeo, vou fazer um intervalo aqui e colocar o vídeo dele, do senhor José Maria Savala, que é o diretor do filme, do documentário sobre o Padre Pio, e que eu vou colocar primeiro aqui a fotografia dele com a esposa, eu creio, com a esposa, evidentemente, e com o bispo de San Giovanni Rotondo, que abençoou os frutos do filme. Antes que o filme começasse, ele deu uma benção especial para que o filme tivesse frutos. Então, eu coloco aqui logo a fotografia dele, um tempinho aqui para vocês verem, enquanto vocês estão vendo a fotografia dele, vocês aproveitem para curtir, compartilhar e inscrever-se. Ele, a esposa e o bispo de San Giovanni Rotondo. E logo em seguida, a gravação que ele fez e que mandou para essa senhora de Madrid, falando sobre o lançamento do filme. Queridos amigos, é uma maravilha poder estar aqui em San Giovanni Rotondo, na meca do Padre Pio, e poder estrenar a película O misterio do Padre Pio neste cinema, nos cines Paradino, os grandes cines, com cabida para mais de 500 pessoas em cada sala. Estou emocionado realmente, porque vão vir tantas pessoas que conheciam ao Padre Pio a ver a película do Padre Pio, que me põe de gozo e de agradecimento a Deus de que se possa estrenar primeiro em Itália, em primeiro lugar, aqui, neste cinema de San Giovanni Rotondo, O misterio do Padre Pio. Então, nós só podemos agradecer ao Padre Pio, e eu quero que cada um, por favor, agradeça, agradeça ao Padre Pio mesmo, de todas as formas possíveis, por essa graça que estamos conseguindo. Por que eu disse vitória? Vitória porque o demônio não gostaria e nem gostará, e fará ainda de tudo para que esse filme não passe no Brasil. Mas os anjos, os santos anjos, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Santo Padre Pio, vai fazer de tudo, nós vamos terminar com a vitória total nessa guerra. E aí E aí